Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente e que vai ser muito divertido. Todo mundo sabe que eu sou muito fã de Ben 10 e pode-se dizer que eu sou um gênio em Ben 10. E é por isso que hoje eu vou estar fazendo um quiz de Ben 10. E é sério, esse quiz fala que tem 25 desafios. Se eu não acertar 25, mano, eu vou falar que eu sou poser, eu vou falar que eu sou poser. Mas bora lá que vai estar incrível esse quiz aqui. Ai, 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 tô até com medo, hein? Eu sou profissional. Você terá que acertar alguns desafios do desenho. Vou acertar todos. Você viu, né, galera? Deixa o like e se inscreve no canal. Já vou comentar antes do vídeo começar. Ah, galera, isso aí é muito fácil. Pô, B, né? Só de zoeira eu ia falar, ah, mas é B, né? Esse daí não tem nem... Esse daí era fácil, galera. Ah, esse é fácil. Bellwood, galera, Bellwood. Bellwood, confia. Ah, galera, pelo amor de Deus, XLR8, né? Não, se fosse pra passar pela parede assim, pode ter pegadinha, que é o fantasmático, mas ali no desenho é o XLR8. Ali no desenho é o XLR8. Ah, tá, achei que ia ter pegadinha. Acertei. Qual desses personagens é o tio do Ben 10? Tio do Ben 10? Mas o Ben 10 é tio? Nenhum. Se for o Max, é vô. Tio nenhum. Isso mesmo. É o tio Max. É vô! É vô! O Chris tá errado, galera. O Chris tá errado. Perdeu a credibilidade porque o Chris tá errado. É vô, é vô. Não é tio. Quem é irmã do Ben? Não. É falso. Até agora, ó. Já acertei todas, galera. É prima. Ela é prima. Número 6. Quem é o vilão do Ben 10? Ah, Vilgax, né, galera? Pô, aí é fácil, mano. Colocar ali o Dom Pesmitz é sacanagem, né? Mas beleza. Ele mesmo, o Vilgax. Número 7. Vamos pra próxima. Quantos monstros o Ben 10.000 tem? 10, mais de 10 mil. 999, mais de 10 mil, mais de 99.999. Não, já fala pelo nome. Mais de 10 mil. Tá muito fácil esse quiz, galera. Se tiver um quiz mais difícil aí, pode me mandar, hein? Mais de 10 mil. Tô acertando todos. O Kevin Levin é inimigo do Ben 10? Ah, eu vou colocar falso. Ele já foi, mas hoje em dia não é mais. Então vamos colocar falso. Falso. Não. Aê. Viu? Acertei. Qual é o planeta do Vilgax? Krypton? Ralph Ward? Vilgaxia? Vilgaxia? Ou Titã? É Vilgaxia, pô? Se eu errar esse daqui... Esse daí eu ia falar que é o mais difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Mas é Vilgaxia. Ele é do planeta Vilgaxia. Até agora, 100%, rapaziada. Qual é a classe mais falada pelo Ben? É hora de morfar? É sacanagem. Ah, é hora do herói, mano. Vou colocar o cio só de zoeira, tá ligado? Do Cristiano Ronaldo. Vai ser muito fácil esse quiz, galera. Hora do herói. É a frase, é hora do herói. Número 11. É verdade que a Gwen namora o Peter Parker? Não. Não, pô. Que isso? A Gwen namora o Kevin, mano. Sim, mas não é essa a Gwen. Número 12. Vixe, eu caí na pegadinha. Ih, galera, eu errei uma. Eu caí na pegadinha. Não, isso daí não vale. Porque, ó. Ó como eles é pilantra. Eles colocaram a foto da Gwen Tennyson. Não colocou a foto da Gwen Stacy. E aí, galera? E aí? E aí? Eu não vou falar nada. Eu vou deixar vocês decidir. Encontre o Ben 10 no copinho correto. Certo. Tá, esse aqui precisa de concentração. Ó. Tá, eu já sei onde ele tá. No B, é. Você encontrou? Sim, sim. Número 13. O tio Max era do exército? Não, mano. Levou o Max. Não é tio Max, cara. Ele não era do exército. Ele era encanador. É verdade. Ele era piloto. Número 14. Esse quiz tá errado, mano. Tá, eu errei dois. Um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão. Com controle mestre, é mais de um milhão. Eu errei dois, galera. Dois bem badarosca, né? Vamos ser sinceros. Mas é mais de um milhão. São mais de um milhão de aliens. Um miserável é um miserável. Número 15. Qual o olho correto do eco? Do eco eco é o C. Vai vir pegadinha, mano. Se falar que é o do clone, eu vou chorar, velho. Mas é o C. Acertei. Tá, agora aqui vai ser complicado, hein, galera. Hum, essa de encontrar erro eu não sou tão bom, não. Tá, o sorriso do artrópode encontrei um. Cara, agora complicou, hein. É muito difícil, galera. Ah, não. Só encontrei o sorriso do artrópode. Errei três, hein. O que é a sombra? Chama. Alien X. XLR8 ou Alien X? É do Alien X, galera. Isso daí... Tem umas perguntas que é meio pegadinha, mas tem algumas que é muito fácil, a grande maioria. Só algumas que é meio pegadinha. Isso mesmo. É o Alien X. Aí, correto. Qual é o fogo fato correto? Esse A é sacanagem, mano. É o C, cara. É o C. O B também tá certo, mas tá sem o Omnitrix, então é o C, né. Tá, vamos ver. Ah, tá. Qual personagem não se repete? Tá, o cromático repetiu. Fogo fato repetiu. Bem 10 mil repetiu. Quatro brás repetiu. Fantasmático. Fantasmático. O fantasmático não tá repetindo, galera. Pode ver, o fantasmático não tá repetindo, galera. Se você disse que é o Matico, você acertou. E comenta aqui qual personagem se repete três vezes. Ah, o chama ali, né. Você consegue me dizer de quem são as sombras? Alien X, Massa Cinzenta e Fogo Fato. Ah, galera. Esse daí... Bom, eu acho que eu vou acertar todos. Alien X, Massa Cinzenta e Fogo Fato. Alien X, Fogo Fato e Massa Cinzenta. Acertei tudo. Número 21. Qual desses monstros não é de bem 10? Ah, o Tyranitar, né, que é de Pokémon. Tudo bem que o bem 10 captura monstro, né, mas ele ainda não captura Pokémon. Será que o bem 10 ia conseguir capturar um Pokémon? Tipo, o Omnitrix ali? Cara, eu não sei. Qual figura está errada? Desses daqui é o que eu sou pior, galera, mas eu já achei. Esse daqui, ó. Vou passar o mouse por cima. Esse daqui, ó. Esse daqui tá errado, ó. Aê, boa. Número 23. Encontra os nomes nas palavras cruzadas. Nome? Tá, vamos lá, então. É... Esse daqui vai ser muito difícil também, galera. Esse daqui vai ser muito difícil. Hum... Caraca. Tá, achei cromático aqui, ó. Descendo. Vamos tentar achar agora o chama. Hum... Caraca. Esse daqui tá difícil. Ai, eu sou muito ruim com isso. Ai, não achei o chama ainda. Achei o chama aqui. Beleza. Tem que achar o Omnix agora. Omnix achei. Falta o Ratt. Ai, cadê o Ratt? Achei Ratt e falta a Gwen. Falta a Gwen. Falta só a Gwen. Ah, eu não achei a Gwen, galera. Caraca, foi muito rápido, mano. Mas tá bom. Ah, é o Kau, né? Isso é fácil. É o Jirai, é sacanagem, mano. Não duvido nada. O Jirai é o Jirai, é o Jirai, é o Pai do Ben 10. Ainda deve ter um filho em qualquer lugar do mundo, mas... É o Kau, é o Kau. É isso aí mesmo. E que será mais difícil. Qual desses personagens não aparecem? Qual desses personagens não aparecem? Caraca, mano. Eu acho que o bem clássico. O bem clássico. É, o bem clássico. Pelo que eu vi, o bem clássico. Foi o Ben 10. Falei o bem clássico, bem clássico, boa. Eu não faço ideia de quantos eu errei e quantos eu acertei. Eu acho que eu devo ter errado três. Isso porque tem pegadinha, marmelada e... Não tem como falar, tem credibilidade. Aonde tá falando que o Vomax é Tio Max, cara? Isso daí é o maior crime, você chamar o Vomax e o Tio Max. Mas esse daqui foi o quiz de Ben 10. Vocês aí comentam quantos vocês acertaram, quantos vocês erraram. Creio eu que eu posso ter platinado, tirando aquele lá que é o jogo da memória. Quem encontra o erro, aquele é o pior jogo quando era criança, não conseguia acertar. E se vocês souberem um quiz mais difícil pra eu fazer, manda aí nos comentários que eu posso estar fazendo uma parte 2, outro vídeo. Não sei, vai depender se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não. Eu achei divertido de gravar, pra ser bem sincero. Então, se gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.